A tudo que for de dúvidas, queremos sanar nesse momento. Vamos começar pelo começo? Vamos. Hoje, Endur, qual é a corporação de quadro funcional dela? Qual é a folha de pagamento dela? Hoje, nesse período que você está como superintendente. Eliseu, em 2021, o nosso quadro de pessoal era de 190 funcionários. Estamos com 235 e ainda está faltando gente para o trabalho que estamos executando no nosso município. A nossa folha, vou dar dados aqui já com todos os encargos, com tudo que é inerente ao pagamento do nosso trabalhador, ela chega próximo a 1 milhão e 200 mil reais, com todos os encargos. E dizer a você o seguinte, que o pessoal da Endur tem trabalhado bastante. Nós temos feito muita coisa com os trabalhadores da nossa empresa. Talvez, me antecipando um pouco a tua pergunta, a gente precisa olhar uma empresa e eu, Ascânio, Adriano, que está aqui junto comigo, que faz parte da direção da empresa, está aqui também nos acompanhando, o Leandro Vancler, ex-presidente do Sintraep, está aqui conosco. Eu sempre olho a empresa e por onde andei, o seu capital pode ser dividido e deve ser dividido em duas classificações. Uma que é o capital social, que é o valor investido, é o dinheiro que tem, as máquinas, aquilo que a gente produz. Mas o maior capital que tem em uma empresa, e especialmente na Endur, o maior capital é o capital humano que nós temos lá. São os nossos trabalhadores, é a força motriz da empresa que faz acontecer ou dar os resultados que estamos tendo. E dentro deste resultado, como falo do nosso maior capital, que é o capital humano, o resultado e o ganho maior quem tem é a população com os serviços que nós entregamos.